Música Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no programa Tileone Show, um abraço, bom sábado, bom dia pra vocês e bom final de semana. Hoje muito feliz, estou aqui pessoalmente, ao vivo com toda a minha equipe, na belíssima cidade Januária. Uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, uma cidade referência no meu querido Norte de Minas. E hoje você vai conhecer um pouco do Rio São Francisco e tantas coisas de interesse de todo o Brasil. Não fique de fora, fique ligadinho, hein? Música 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 Com quase cinco anos de atividades, sob a direção de Ailton Batista Marques e José Luiz Antunes, o Centro de Formação de Condutores Avenida está diretamente ligado à sua performance no mercado, sendo detentor do maior índice de aprovação e habilitação e legislação nas cidades onde atua. Nosso trabalho é pautado nos princípios de ética e honestidade na prestação de serviços ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. Esta conduta fez com que o Grupo Avenida se tornasse referência regional em qualidade. Oferecemos serviços de primeira habilitação, renovação e adição de categorias. O CFC Avenida investiu em capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e equipamentos, pois oferecemos um amplo espaço físico dentro dos padrões de qualidade, além de uma equipe profissional de instrutores em constante aperfeiçoamento, visando a melhoria contínua dos serviços oferecidos e propósito de bem atendido. A Autoescola Avenida também oferece os melhores veículos, sendo a maioria da frota composta por carros novos, motos, ônibus, caminhões e carretas. Além disso, a Avenida oferece todas as categorias A, B, C, D e E. Estamos em nove cidades para melhor atender com qualidade e bom atendimento. Em Itaú, oferecemos um espaço amplo com recepção e toda a estrutura e motopista própria para atender os clientes mais exigentes e oferecer a possibilidade de condutores com necessidades especiais possam ter a sua habilitação. A Avenida Jovem Soares, 791, ligue 3242-5356. Em Bonfim, está bem localizada a rua Doutor José C. Martins, 78, ligue 3576-1101, sob a direção de Maísa. Em Carmo da Mata, bem montada, a rua José Antônio Ferreira, 60, ligue 3383-3747, sob a direção de Silésio e Rejane. Em Carmópolis, na Praça dos Passos, 67, ligue 3333-2348, sob a direção de Jauber. Em Crucinândia, Auto e Motoscola, a rua Novo Horizonte 34, ligue 3577-1420, sob a direção de Laércio. Em Itaguara, conforto e tranquilidade, a Praça Raimundo de Moraes Lara 92, ligue 3384-2254, sob a direção de Jader. Em Cláudio, bem estruturada, a rua Paraíba 338, ligue 3381-4275, sob a direção de Eloísa e Ailton. Em Oliveira, com alto índice de aprovação, a Praça Manuelita Chagas 105, ligue 3331-8632, sob a direção de Josemar e Lilian. E agora, Campo Belo consegue mais nesta conquista, com infraestrutura e frota nova com direção hidráulica, oferecendo qualidade e modernidade no aprendizado, a rua Joaquim Murtinho 51, ligue 3831-1539, sob a direção de Sidney. O Centro de Formação de Condutores Avenida compromete-se ainda na formação de cidadãos conscientes da necessidade de um trânsito mais seguro, mais harmonioso e mais educado. O nosso sucesso é a sua aprovação. Só na Americana Calçados você encontra toda a linha de calçados adulto e infantil, masculino e feminino, material esportivo como chuteiras, meias, shorts, blusas e bolas. E mais, bolsas, cintos, carteiras, palmilhas, meias, bonés e mochilas. Americana Calçados, Avenida Cônego Ramiro Leite 350, filiais em Montes Claros, Pirapora, Jaiba e Várzea da Palma. Marcelo Silva e Rian, a dupla que vem encantando o Brasil. Um tempo faz que eu não te vejo, um sorriso amargo e um desejo. Contatos para shows, 31-2566-815. Quando vier a Januária, visite o restaurante Peixaria Havaí, um cardápio especial de peixes do Velho Chico, moqueca de surubim, surubinha dorê e na tapioca, surubinha palito e traíra sem espinha. Atendendo de terça a domingo com serviço à la carte. No domingo, trabalhando com self-service. Atendendo empresas para almoço e jantar. Avenida São Francisco, no Cais de Januária, 38-3621-5060. Arte na Pedra é Italínia Móveis Planejados. Agora juntas para realizar os seus sonhos. Projetamos todos os ambientes de sua casa ou de sua empresa. Viva feliz com Italínia. Realce a beleza da vida. Arte na Pedra, uma nova visão de futuro. Compromisso e qualidade. Tudo em pedra, gesso e móveis planejados. Financiamento Construcard, Caixa e Banco do Brasil. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1365-38-3621-1415. A atrevida moda íntima pensando na pluralidade da mulher contemporânea e na espontaneidade da adolescente, jovem e antenada, oferece um mix de marcas e estilos com lingeries como você nunca viu. Adulto e infantil, nossa moda reflete tendências para diferentes gostos, das mais descoladas às mais básicas. Atrevida, nossa intenção é proporcionar às mulheres uma pausa atrevida para curtir a vida. Avenida Cônigo Ramiro, 409B. Ligue 3621-4249. Em Paralpeba e região, a Solar Aquecedores trabalha sempre oferecendo os melhores serviços e produtos em aquecimento solar. Uma energia limpa e alternativa, o que garante uma economia em sua conta de energia de até 54%. Um sistema inovador na instalação, sem quebra-quebra em paredes. Solar Aquecedores, um projeto especial para a sua necessidade, com equipamentos com preços extremamente reduzidos e por trabalhar com produtos de alta qualidade, consegue oferecer uma garantia de 5 anos. Solar Aquecedores, trabalhando também no comércio de componentes para sistemas de aquecimento de água. Acesse o nosso site e confira nossos produtos e novidades. www.aquecedorsolarmg.com Ou entre em contato pelo telefone e solicite um orçamento sem compromisso. 31 3714 1264 Solar Aquecedores, em Paralpeba A sua melhor opção em hospedagem em Januária é aqui no Hotel Girassol. Oferecemos excelentes apartamentos como frigobar, ar-condicionado, camas super confortáveis, televisão e muito mais. Com conforto e um preço bem acessível. Além do café da manhã super saboroso. A passeio a negócios, hospede-se aqui. Hotel Girassol. Conforto e tranquilidade. Praça Patrocínio Mota 26. Ligue 3621 1267. Salão Elaine Mota Cabeleireiros e Centro Estético. Oferece o dia da noiva completo. Com ambiente climatizado e banheira de hidromassagem, penteado, maquiagem, limpeza de pele, banho de lua, design de sobrancelhas, depilação e massagem relaxante. Além disso, você encontra também luzes, colorimetria, corte e escovas de tratamento e relaxamento. Manicure e pedicure. Elaine Mota. Rua Mata Machado 54. 38-3621-3912. Pensou em construir ou reformar? Pensou Nanu Construções. Tudo em materiais de construção e acabamento. Pisos, revestimentos, porcelanatos, pastilhas de vidro, louças sanitárias, metais, gabinetes e pias. Material elétrico e hidráulico. Tintas, portas, janelas e muito mais. O melhor atendimento pelo menor preço da região e tudo em 24 vezes no cartão. Entrega em toda a região. Nanu Construções. Seu sonho, nossa missão. Avenida Cônigo Ramiro Leite 395 e Praça do Corinthians 49B. Meu amigo, minha amiga, hoje eu estou aqui na linha de produção na fábrica da VMAG. A bike mais comentada do nosso programa e do Brasil. Ela é elétrica. R$ 0,77 você roda 50 quilômetros. Está ao meu lado Altamir, diretor-presidente da fábrica. Obrigado pelo convite. Hoje nós viemos aqui na linha de montagem, né? Muita moto saindo por dia. Muito bom. O prazer é todo meu em receber vocês. Como eu havia te prometido, agora a gente está produzindo. Temos 190 scooters na linha de montagem. Já estamos aí entregando e conto com a divulgação do teu programa aí para buscar novos clientes no estado de Minas. Eu quero lembrar você de casa que nós temos uma grande oportunidade para aquelas pessoas que gostariam de ter o seu próprio negócio. Ela pode investir um pouco e começar uma grande rentabilidade distribuindo e revendendo a moto elétrica no Brasil. Com certeza. É um negócio não só para empresários de uma situação financeira estável, como para pessoas que estão aí com algum dinheiro que vieram economizando, que podem estar buscando aí um novo negócio, um negócio rentável. Hoje é um negócio que dá em torno de 25% de lucro. A assistência técnica muito simples, a questão de um dia na fábrica a pessoa que vai prestar essa assistência técnica, ela sai técnico porque realmente é simples. Então é um negócio aí com investimento de 30, 40 mil reais aí, tu monta o seu próprio negócio e vai ter uma rentabilidade aí vendendo 10 scooters aí de 11, 12 mil reais líquido mês. Meu amigo, minha amiga, você entendeu a matemática? Com 40 mil reais você se torna dono de uma concessionária e você vai ter uma rentabilidade aproximadamente de 11 a 12 mil reais. Isso é uma oportunidade que eu também estou querendo trazer novos amigos, novos parceiros para a fábrica. Vemag hoje é a marca oficial. Obrigado você e as portas estão abertas aí para novas oportunidades, pessoas que quiserem vir através do teu programa nos conhecer, está aberto para receber a todos. Muito bem, está aí o endereço 3Rios, Rio de Janeiro. Vem para cá, vem, seja um revendedor, seja você um empresário ou se você até mesmo quer comprar a sua moto, entra no site, ligue para ele direto, ele que é o diretor-presidente comercial e você vai ter aí na sua casa, na sua empresa ou no seu negócio a melhor bike elétrica do Brasil. Vem para cá, vem, seja um revendedor. Só na Plotex Placas você tem os melhores serviços pelos menores preços. Placas luminosos, lotagens de veículos, banners, adesivos, troféus personalizados, insufilmes, outdoor, cartões e muito mais. Sempre com entrega super rápida. Plotex Placas 38 3621 1306 em Januária. Vindo a Januária, hospede-se bem na pousada Palmeiras, um lugar aconchegante em meio à natureza, cercado por matas nativas às margens do Rio Pandeiros, quartos com ventilação, frigobar e TV, breve com novas instalações. Pousada Palmeiras, cidade de Bonito de Minas, estrada sentido Ponte Santo Monte Alto. Reservas 38 9804 4341 9169 6344. Restaurante Babalu, um ambiente harmonioso, servindo o melhor self-service e marmitex, aberto de segunda a domingo somente para o almoço. E somente no Restaurante Babalu você tem como cortesia vinhos, doces caseiros, aperitivos, licores e café. Rua Manuel Caetano 127 38 3621 1920. Demotos, revendedora autorizada Kaczynski, para Januária e toda a região. Oficina Multimarcas, com peças originais. Comet 150, com três anos de garantia. Mirage 250 Custom, eleita a melhor compra em três anos consecutivos em primeiro lugar. E as motos elétricas, um em, Avenida Cônego Ramiro Leite, 380 38 3621 4271. A Líder Gás está com uma super novidade para abalar Oliveira e região. Gás e água pelo menor preço, 24 horas. Atendendo aos sábados, domingos e feriados. Fábrica de Carrinhos de Mão Machado. Qualidade, excelência e produtos de alta durabilidade. Tradição e inovação em produtos com excelente custo-benefício. Para adquirir um carrinho de mão machado, vá a um depósito de material de construção ou agropecuária mais próximo de você. Carrinhos de Mão Machado, ajudando a construir com qualidade. Em Itaúna, Telefax 37 3241 2484. Olhe uma, olhe duas, vendido. Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite. E quando o negócio é formação de pastagens, eu uso e recomendo Sementes Agramax. É mais qualidade, é produção própria, é preço justo. Não tem erro. Sementes Agramax, parceira forte do agronegócio brasileiro. Clique para Sementes Agramax, que dá negócio. Sementes Agramax, plante qualidade e colha lucros. Tomou? Gostou? A Agua Dente é Cláudio Honor. A Agua Dente, produzida desde o ano de 1925. É tradição e muita qualidade. Eleita três edições consecutivas do Playboy da Cachaça, com uma das melhores Agua Dentes do país. Em 2009 e 2011, ficando com o terceiro lugar no ranking. Não se esqueça, a Agua Dente é Cláudio Honor. Tomou? Gostou? Nós estamos hoje nos bairros Alvorada 1 e 2. Um grande sucesso da Novo Horizonte Loteamentos. Muitas construções, inúmeros lotes vendidos. Mas ainda, há oportunidade de você vir morar aqui, nesse bairro maravilhoso. Vem para Novo Horizonte Loteamentos. Vem para Novo Horizonte Loteamentos. Um sucesso total. Uma qualidade absoluta. O bairro Pedra Negra. Todo mundo quer vir morar em um lugar bonito, pertinho, dentro da cidade, mas ao mesmo tempo em muito contato com a natureza. Por isso, poucos lotes ainda à venda. Mas você tem a chance de vir morar aqui no bairro Pedra Negra. Os telefones estão na tela. Procure a Novo Horizonte Loteamentos. E venha morar muito bem! E venha morar aqui no bairro Pedra Negra. E venha morar aqui no bairro Pedra Negra. E venha morar aqui no bairro Pedra Negra. Quando vier a Januária, visite o restaurante Peixaria Havaí. Um cardápio especial de peixes do Velho Chico. Moqueca de Surubim, Surubinha Dorê e na Tapioca. Surubinha Palito e Traíra sem Espinha. Atendendo de terça a domingo com serviço à la carte. No domingo, trabalhando com self-service. Atendendo empresas para almoço e jantar. Avenida São Francisco, no Cais de Januária. 38-3621-5060. Só na Americana Calçados você encontra toda a linha de calçados adulto e infantil. Masculino e feminino. Material esportivo como chuteiras, meias, shorts, blusas e bolas. E mais! Bolsas, cintos, carteiras, palmilhas, meias, bonés e mochilas. A Americana Calçados, Avenida Cônego Ramiro Leite, trezentos e cinquenta. Filiais em Montes Claros, Pirapora, Jaiba e Várzea da Palma. Arte na Pedra é Italínia Móveis Planejados. Agora juntas para realizar os seus sonhos. Projetamos todos os ambientes de sua casa ou de sua empresa. Viva feliz com Italínia. Realce a beleza da vida. Arte na Pedra, uma nova visão de futuro. Compromisso e qualidade. Tudo em pedra, gesso e móveis planejados. Financiamento ConstruCard, Caixa e Banco do Brasil. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, mil trezentos e sessenta e cinco. Trinta e oito, três meia, dois um, quatorze e quinze. A atrevida moda íntima pensando na pluralidade da mulher contemporânea e na espontaneidade da adolescente, jovem e antenada, oferece um mix de marcas e estilos com lingeries como você nunca viu. Adulto e infantil. Nossa moda reflete tendências para diferentes gostos, das mais descoladas às mais básicas. Atrevida. Nossa intenção é proporcionar às mulheres uma pausa atrevida para curtir a vida. Avenida Cônigo Ramiro, quatrocentos e nove B. Ligue três meia dois um quarenta e dois quarenta e nove. Demotos, revendedora autorizada Kaczynski, para Januária e toda a região. Oficina Multimarcas, com peças originais. Comet cento e cinquenta, com três anos de garantia. Mirage duzentos e cinquenta Custom, eleita a melhor compra em três anos consecutivos em primeiro lugar. E as motos elétricas, um em Avenida Cônigo Ramiro Leite, trezentos e oitenta. Trinta e oito três meia dois um quatro dois sete um. A sua melhor opção em hospedagem em Januária é aqui no Hotel Girassol. Oferecemos excelentes apartamentos com fricobar, ar-condicionado, camas super confortáveis, televisão e muito mais. Com conforto e um preço bem acessível. Além do café da manhã super saboroso. A passeio a negócios, hospede-se aqui. Hotel Girassol, conforto e tranquilidade. Praça Patrocínio Mota 26, ligue três meia dois um doze meia sete. Pensou em construir ou reformar? Pensou Nanu Construções. Tudo em materiais de construção e acabamento. Pisos, revestimentos, porcelanatos, pastilhas de vidro, louças sanitárias, metais, gabinetes e pias. Material elétrico e hidráulico, tintas, portas, janelas e muito mais. O melhor atendimento pelo menor preço da região. E tudo em vinte e quatro vezes no cartão. Entrega em toda a região. Nanu Construções, seu sonho, nossa missão. Avenida Cônigo Ramiro Leite, três nove cinco. E Praça do Corinthians quarenta e nove B. Só na Plotex Placas você tem os melhores serviços pelos menores preços. Placas, luminosos, plotagens de veículos, banners, adesivos, troféus personalizados, insufilmes, outdoor, cartões e muito mais. Sempre com entrega super rápida. Plotex Placas, trinta e oito, três meia dois um treze zero meia. Em Januária. Vindo a Januária, hospede-se bem na pousada Palmeiras. Um lugar aconchegante em meio à natureza. Cercado por matas nativas, as margens do Rio Pandeiros. Quartos com ventilação, frigobar e TV. Breve com novas instalações. Pousada Palmeiras. Cidade de Bonito de Minas, estrada sentido ponte Santo Monte Alto. Reservas trinta e oito nove oito zero quatro quatro três quatro um nove um meia nove meia três quatro quatro. Chegou a hora de sua independência. Scooters elétricas VMAG. Sem necessidade de CNH. E com um consumo de apenas setenta e sete centavos a cada cinquenta quilômetros rodados. Não perca mais tempo e garanta a sua. Em várias cores e modelo especial para pessoas com necessidades especiais. Scooters elétricas VMAG vinte e quatro dois dois cinco cinco meia quatro quatorze e dois dois cinco 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 dois dezoito. Tomou? Gostou? A Aguardente é Cláudio Honor. A Aguardente produzida desde o ano de mil novecentos e vinte e cinco. É tradição e muita qualidade. Eleita três edições consecutivas do Playboy da Cachaça com uma das melhores Aguardentes do país. Em dois mil e nove, dois mil e onze, ficando com o terceiro lugar no ranking. Não se esqueça, Aguardente é Cláudio Honor. Tomou? Gostou? Salão Elaine Mota Cabeleireiros e Centro Estético. Oferece o dia da noiva completo. Com ambiente climatizado e banheira de hidromassagem, penteado, maquiagem, limpeza de pele, banho de lua, design de sobrancelhas, depilação e massagem relaxante. Além disso, você encontra também luzes, colorimetria, corte e escovas de tratamento e relaxamento. Manicure e pedicure. Elaine Mota. Rua Mata Machado, cinquenta e quatro. Trinta e oito, três meia dois um, trinta e nove doze. Restaurante Babalu. Um ambiente harmonioso, servindo o melhor self-service e marmitex. Aberto de segunda a domingo, somente para o almoço. E somente no Restaurante Babalu, você tem como cortesia vinhos, doces caseiros, aperitivos, licores e café. Rua Manuel Caetano, cento e vinte e sete. Trinta e oito, três meia dois um, dezenove e vinte. Rua Manuel Caetano, cento e vinte. Rua Manuel Caetano, cento e vinte. Por que você tá agindo assim? Não te entendo. O que está fazendo o jogo? Não está me querendo. Liga pras amigas, fala, comigo não dá. E me manda um torpeiro querendo me encontrar. E quando a gente se encontra, você diz tantas coisas. Diz que me ama, coração fica em chamas. E eu morro de saudade sem você. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Seu corpo não te obedece quando tô com você. Por isso já me entreguei, quero você só pra mim. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Seu corpo não te obedece quando tô com você. Por isso já me entreguei, quero você só pra mim. Basta você me querer e eu te conto a mim. Basta você me querer e eu te conto a mim. E se você tá agindo assim, não te entendo. O que está fazendo o jogo? Não está me querendo. Liga pras amigas, fala, comigo não dá. E me manda um torpeiro querendo me encontrar. E quando a gente se encontra, você diz tantas coisas. Diz que me ama, o coração fica em chamas. E eu morro de saudade sem você. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Seu corpo não te obedece quando tô com você. Por isso já me entreguei, quero você só pra mim. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Seu corpo não te obedece quando tô com você. Por isso já me entreguei, quero você só pra mim. Basta você me querer e eu te conto a mim. Basta você me querer e eu te conto a mim. Basta você me querer e eu te conto a mim. Basta você nem gostou. E se você me quiser e eu te conto a mim.